Esse vídeo feito por moradores da cidade mostra um ônibus escolar e um caminhão da prefeitura fechando o trânsito de uma das regiões mais movimentadas da cidade. Nas faixas, a crítica é para os vereadores do município por não votarem o projeto de lei que pede crédito suplementar para o pagamento de despesas da administração municipal. Depois que as ruas foram liberadas, os veículos continuaram parados. O prefeito Caio Lima, do Partido Progressista, disse que tomou a medida drástica porque não teria mais dinheiro para pagar as contas. Enquanto não for liberada essa suplementação, eu não poderei fazer nenhum pagamento, caso ao contrário, eu cometerei uma improbidade administrativa. Feirantes e moradores que passaram pela praça estranharam a cena. A gente fica sem graça, né? Cidade da gente, dessa situação. O que o prefeito da cidade pede em caráter de extrema urgência é que os vereadores aprovem o repasse de 17% do crédito adicional, o que corresponde a quase 10 milhões de reais. Ele tem um orçamento que prevê, tem uma previsão de 13 milhões e meio. Fora isso, ficou um superáfite do ano passado, que nós votamos agora com mais de 8 milhões desses recursos. Aproximadamente 4 milhões é da saúde. Nós temos agora seis dias para dar parecer. Em cada plantão, dois médicos fazem o atendimento. 30% do atendimento tem que ser feito pela legislação. E ela está sendo feita, que são urgências e emergências. Enquanto o projeto não passar por sessão, o futuro dos que precisam do serviço público é incerto.